Ô Reboa, aí veneiro-te, aí veneiro-te, vamos paparim, Monaco MC Lantervamento, eu aprendi a falar francês, só pra falar culto Aprendi a falar francês, só pra falar culto Francesinha, Conju, Monaco, desci, pouco, desci Eu cresci, não é cito, eu venci, não é cito Oh Reboa, aí veneiro-te, aí veneiro-te, vamos paparim, Monaco M.C. Lando Eva Men Eu aprendi a falar francês Só pra falar com tu Aprendi a falar francês Só pra falar com tu Francesinha Conju, mona Desci, pouco Desci, meu Desci, teu 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 Eu aprendi a falar francês, só pra falar francês, só pra falar com tu Eu aprendi a falar francês, só pra falar francês, só pra falar francês